Às vezes no silêncio da noite Pronto Inclusive ele fez uma live ano passado A galera tava me marcando nos comentários do Twitter Por que que não chamou o Lucas Veloso Tava achando que eu era a família dele Tem nada a ver, a parte rica dos Veloso é só a pobre Tem nada a ver Você imitou bem agora o Caetano? Tu achou? Achei, só platinar aqui, jogar um aclinhos, uma camisa e plau A perna cruzada não é assim A perna cruzada do Caetano é aqui né É em cima do joelho É verdade, é aqui Eu fico imaginando nós dois O Globo Repita aqui Olha, eu saio da Bahia, eu toco o que vocês quiserem Ou não Entendeu? O que vocês quiserem Ou não Também pode ser Ou tudo O que eu quiser, na verdade Porque o artista é isso Gosto daquele meme Cara, como você é burro Você é burro Cara, que isso é muito bom Você é burro Ele tem muito meme legal né Aquele do Como é, Caetano Veloso estacionando o carro no Leblon Day Você hoje está completando o aniversário Foi Caetano? Foi o Chico? Foi Caetano Foi Caetano Caetano Veloso E é um hashtag gigante né Caetano Veloso estacionando o carro no Leblon Day É É muito legal isso Mas é É muito bom né Eu tenho Eu acho que eu cheguei na época do Chris Gomes A trocar uma ideia com ele sobre o show do famoso Porque eu imito uma galera nada a ver uma com a outra Eu podia fazer num domingo Sei lá Mark Noffler Do Daddy Straight No outro eu podia fazer Leonardo No outro eu podia fazer Luiz Gonzaga Nossa, é verdade É um nada a ver Alguma mulher também Você faz Leonardo Ah o Leonardo nós faz em todos os quesitos né moço Sai da fazenda lá no Goiás Fazendo talismã Passa o dia tomando cachaça E cantando moda né Agora quando eu vou fazer o show já é diferente É cantando moda e tomando cachaça É diferente né moço Totalmente o contrário Ô moleque Cantar nos tons daquele homem é que é ruim né Não olha assim não Você é linda demais Esse é ele do estúdio Ele cantando na tora é mais alto né Seu pai imitava ele Imitava também Ele fazia também os dois Leonardo Luiz Gonzaga e Suá Ele é ao vivo você diz É mais difícil No ao vivo não é Tem uma música que ele canta do Acho que é do Valdir Que é Amigo Por favor Leve essa carta E entrega aquela ingrata Diga como estou Aí no ao vivo é Amigo Por favor Leve essa carta E entrega aquela ingrata E diga como estou Com os olhos rasos d'água Coração cheio de mágoa Estou morrendo de amor É mais forte um pouquinho Cara sensacional Que incrível Leozinho Show dos famosos Eu tomei umas canas Uma cana com ele sem querer Acho que ele nem sabe Que eu fiquei bebê Qual mais você faz de diferente De mulher Eu não faço muita mulher Porque o timbre é muito agudo Pra mim eu faço Betânia Vai Vai querer voltar pro Ninho E descobrir seu lugar Pra retornar Em enfrentar o dia a dia É aprender a sonhar Shakira Ah, eu não faço Shakira Tu faz? Não, não faço Mas dá pra você pegar Essa região que você faz a Betânia Tu acha que é na mesma? É na mesma região Só que Eu sou louco pra aprender A imitar Alcione Alcione É muito difícil Nossa, é difícil Porque é aguda Mas é um rouco É um rouco Imitar a rouquidão É muito difícil Você consegue a do Leonardo É A rouquidão do Leonardo É A do Leonardo Mas é porque eu não registro Já parecido com o meu É que nem uma imitação Que eu quase não me esforço Pra fazer É do Geraldo Azevedo Eu digo E ela não acredita Ela é bonita Demais É numa região próxima Da sua fala, né? Chico Anísio É mais próximo Da minha voz também Porque minha voz Ela tem uma extensão legal Entre aspas E em cada região dela Tem alguém que parece Tipo no grave O Chico Anísio Eu não faço Esforço pra fazer É só Só E descer E fazer a cara do Chico Meu Deus Que transformação é essa? Porque De 1947 Eu trabalhava na Cádio Guanabara E fui fazer O teste de rádio locutor Fiquei em segundo lugar Perdi pro Silvio Sanzo Mas hoje Bizarro Bizarro O menino tá rindo ali Tá rindo do quê? Muito bom Muito bom Tu gosta também Cara Você se transformou É Cara Chegou a me emocionar aqui É que você se transformou totalmente Vai baixando um santo, né? Uhum É muito doido Caralho Tô Tô Arrepiada Assim Cara Doideira E eu sou fanzaço Aí pronto Posta a foto que o Chico Odisse Semelhança impressiona Pronto Seu pai verdadeiro Você fez essas aulas de expressão facial também? Não Não Eu fiz teatro É um Jim Carrey que mora aí dentro Tipo um Jim Carrey É tipo isso Engravo A galera fala que eu lembro um pouquinho dele Eu fiz só teatro e sou especializado em mímica Ah, tá Que é corpo, né? Uhum Me ajuda a imitar Porque mímica você tem que repetir o mesmo movimento igual trilhões de vezes Aí tipo eu vou pegando devagar e tal E rosto é costume, né? Entendi Tem a galera que não sabe mexer É, mas você tem que ter controle das suas regiões Faz o Jim Carrey Não sei como é que faz ele Ficou igual Ficou igual Ah, Jim Carrey Tô chegando aí pra cobrar pensão Ficou igual